Mais uma do DJ Pedro Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Pega a visão Então toma cuidado menino teimoso Que esse mundão está tão perigoso Essas ovelhas na vida de aluba acordar pra vida Mãe tá suave, eles são meus amigos Tão fechadão no lazer no perigo Se precisar eles morrem comigo Na guerrilha O tempo passou várias decepção Fui apunhalado bem no coração Sentimentos que foram em vão Mas é a vida Eu tô blindado contra inveja Queima ouro gordo Sinal do pai nosso Tchau, tchau pros invejosos Tchau, tchau pros invejosos Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Então toma cuidado menino teimoso Que esse mundão está tão perigoso Essas ovelhas na vida de aluba acordar pra vida Mãe tá suave, eles são meus amigos Tão fechadão no lazer no perigo Se precisar eles morrem comigo Na guerrilha O tempo passou várias decepção Fui apunhalado bem no coração Sentimentos que foram em vão Mas é a vida Eu tô blindado contra inveja Queima ouro gordo Sinal do pai nosso Tchau, tchau pros invejosos Brindado contra inveja Queima ouro gordo Sinal do pai nosso Tchau, tchau pros invejosos Sinal do pai nosso Tchau, tchau pros invejosos Sinal do pai nosso Tchau, tchau pros invejosos Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo